Foi. Boa noite. Não, dá mais um segundo. Boa noite. Boa noite. Ministério da Saúde divulga casos crescentes de dengue espalhados por tudo. Oi? Vamos começar com essa notícia agora, né? Começo do jornal, isso é muito ruim. Mas por quê? Cara, porque começo do jornal é melhor uma coisa mais leve. A gente fala de outra coisa. Não, mas é que tem que dar essa notícia. Dá no final do segundo bloco, é mais fácil. Ah, então vamos lá. Esporte, com chuva de gols, Brasileirão agora tem novo artilheiro. Esporte agora também. Mas gente, o futebol é leve, é notícia divertida. Exatamente, é bom pra fechar o jornal. Você já emenda divulgando que amanhã a emissora vai transmitir uma partida de futebol, entendeu? Tá, vamos de política então. Política! Vai falar de quem? Ai meu Deus, vai falar de... É uma crítica ao governo, né? Só o governo? Não tem como criticar a oposição? Deixa eu ver, não, aqui é uma crítica ao governo mesmo. É, mas é aí que dá ruim, né? Porque se a gente falar só mal do governo, as pessoas que gostam do governo vão mudar de canal, a gente vai perder a audiência. Tá, então vamos de trânsito. Trânsito... Trânsito a gente falou ontem, não falou? Falamos. Falamos trânsito semana passada, não falou? É que trânsito tem todo dia, né? Ah, mas tem todo dia, não é novidade. Isso não é novidade, não é mais notícia, ô Kleber. Tá, a gente vai falar do quê então? Eu não sei, vamos falar de entretenimento. Entretenimento. Ah, tem uma notícia que eu tinha lido aqui, aqui ó. Paul McCartney volta ao Brasil para novo show. Como assim volta? Ele foi embora alguma vez? Hã? Não, porque assim, desculpa, adoro o Paul McCartney, mas assim, de um tempo para cá ele vem para o Brasil todo mês, isso aí não é mais novidade. Vem uma outra coisa aí, gente. Vamos ver aqui, ó. Ah, tem essa aqui, ó. Gravação, não, vai mostrar os bastidores da gravação do novo show de final de ano do Roberto Carlos, aquele especial dele, né? Ah, peraí, como assim gravação? É, vai gravar agora o especial dele de final de ano. Mas por que gravar? Eles não passam mesmo todo ano? Não, né, Mauro? Gente, eu achava que eles só iam reprisando. Mas você achou errado, gente, você achou errado. Ele grava todo ano. Tá, então tá. Vamos falar de enchente, mas põe enchente aí e pronto. Enchente? Que enchente? Enchente. Coloca uma enchente na tela aí que enchente prende atenção. Mas você não falou que não era para começar com notícia ruim? Não, notícia ruim é uma coisa. Enchente não é notícia ruim. Enchente é tragédia. E tragédia todo mundo gosta de ver. Mas que enchente? Não temos enchente? Nós estamos num período seco, o Brasil estava para a porta, está pegando fogo no Brasil inteiro, caralho. Tá bom, tá bom. Começa com horóscopo, vai. Que horóscopo? Horóscopo. Horóscopo vai super bem em jornal. Começa aí. Mas vai bem em jornal impresso. Em telejornal não se fala de horóscopo. O que é um preconceito bobo, né? Porque vocês acham que as pessoas esotéricas não têm TV em casa. Faz o seguinte, fala o que você quiser. Olha, não sei nem se tem alguém assistindo que só é ao vivo. Você esqueceu que era ao vivo. Eu não vou me falar, não vou me meter. Kleber, vem. Ah, eu falo, gente. Você entende por que não quer falar de horóscopo? O que é que não quer que fala dele? Porque Kleber é escorpião. E escorpião é esquentadinho. O Kleber, se eu não me engano, é escorpião alho. Que mês que ele nasceu? A Jéssica acha que faz aniversário perto dele, aquela minha ex? Ixi, aquilo ali é...